Fala galera, uma boa tarde pra vocês, tá começando o Alvivaço, o programa Hora do Esporte aqui na tela da TV Câmara de São José dos Campos. Estamos chegando nesta segunda-feira, pós-feriado de Páscoa, hein? Até as três da tarde, trazendo as principais informações do esporte aqui da nossa cidade. E aqui comigo ele, jornalista, repórter esportivo, o coelho da TV Câmara, ganhou vários ovos de Páscoa. O nosso querido Bruno Castilho. Tudo bem, Brunão? Boa tarde. Boa tarde, Viro. Boa tarde a você aí de casa. Como sempre, é um prazer inenarrável estar em mais um Hora do Esporte, este doce, adocicado Hora do Esporte depois de um feriado de Páscoa. Sempre com muita informação e hoje até com um pouco de poesia. A gente pode fazer poesias durante as matérias. Tá uma beleza hoje. Tá, felizinho demais. Ai, que beleza. E aqui com a gente também é o nosso intérprete de Libras, o nosso querido Luiz Fernando, papai do Lourenço. Coelhão também. Que beleza. Luizão, aqui aquele soquinho maroto. Grande, Luizão. Coelho, olha só. Que beleza. Xilape nela. Que beleza. Luizão, papai do Lourenço. O Lourenço que é o nosso mascotinho aqui do Hora do Esporte. Tô com saudade do Lourenço. Pra trazer o Lourenço aqui. Pra trazer uma cadeira cativa pro nosso querido Lourenço, tá certo? Então, olha só. A gente começa falando, claro, sobre a eliminação do São José. A gente não teve programa na sexta-feira, então a gente vai repercutir hoje, aqui nessa segunda, a eliminação do São José nas quartas de final do Paulista da Série A2. frustrando a torcida que achou que desta vez ia dar, mas não deu, hein, Bruno, não. 2x1 pra equipe do Velo Clube. São José perdeu as três partidas pro Velo Clube que disputou este ano. Na fase de classificação, foi o melhor jogo do São José contra a equipe do Velo Clube. Acabou perdendo naquele jogo. Depois, no jogo de ida lá, já valendo pelas quartas de final. E no jogo da volta, meio que tragédia anunciada. Não deu muito certo. Deu o Velo Clube e o Caio Mancha fazendo a diferença. E as três, pelo menos, o placar 2x1, né? Exato. É uma eliminação precoce, enfim, que o Campeonato Paulista é um Campeonato difícil mesmo. O exemplo disso é que dos quatro primeiros colocados que se classificaram no G8, os quatro caíram, né? Principalmente, né, tendo como os favoritos, né? A gente tinha como os favoritos aí Ferroviária e São Bento, que foram os times que caíram na primeira divisão no ano passado e jogaram essa série A2 e acabaram esses times não classificando. E o São José também, que era um dos favoritos ali, liderou boa parte do campeonato, acabou não classificando também. É um campeonato difícil, o campeonato tem dessas. O mata-mata, como a gente falava aqui, era um outro campeonato. E o São José parece que, talvez por algumas, até esses anos internas mesmo de elenco, acabou não passando pelo Velo Clube, que não é demérito, até porque o Velo Clube é um time muito bem organizado, né, pelo Guilherme. O Guilherme vem despontando aí como treinador dos mais novos aí, vem despontando bem. Ele que já fez trabalhos com o Novo Horizontino, subindo da Série A3 para a Série A2, da Série A2 para a Série A1. Então, pode ser aí que o Guilherme consiga um outro acesso agora com o Velo Clube. Pois é, realmente aí o São José teve uma queda drástica aí no seu rendimento dentro de campo, fazendo, foram oito jogos sem vencer na reta final, somando os dois jogos das quartas de final. Cinco derrotas consecutivas. Ao final do jogo, quem subiu para falar com a imprensa foi o Meia Nicolas, que aliás, entre aspas, foi uma surpresa ele começar o jogo no banco de reservas. E o Nicolas, a gente pensou algumas falas justamente dessas coletivas, tanto do Nicolas quanto do Ricardo Costa. Aliás, o Nicolas, ele começa falando sobre a reserva no jogo decisivo. Fala aí, Nicolas. Foi uma situação que o Ricardo achou que era a melhor maneira de começar o jogo. Eu, como atleta, a minha única decisão é respeitar a decisão dele. Continuei trabalhando, não reclamei. Por mais de não ter gostado, de não ter ficado satisfeito, a gente é obrigado a aceitar e respeitar as decisões do treinador e respeitar o companheiro também que está entrando, que é o mais importante. Tá aí, Brunão. Foi uma surpresa para alguns a gente comentar essa possibilidade do Nicolas ficar de fora. Ele foi reserva e ele entrou durante a partida. Nas palavras do Nicolas, ele, obviamente, o jogador quer jogar. O jogador, ainda mais ele, que era meio que um titular absoluto da equipe, num jogo decisivo, ele quer jogar. Mas deixou claro, respeitou a hierarquia, respeitou a opinião do treinador, que visualizou uma equipe melhor, mas, obviamente, ficou bravo de ficar na reserva, mas ressaltou, torci por quem entrou no meu lugar. É, você, no programa de quarta-feira, falou que até poder, na sua escalação, ele não estaria. Eu achei estranho, achei que ele entraria como titular, mas, no final, na escalação, ele não entrou como titular e, para mim, foi surpresa. Até porque o Nicolas foi titular em boa parte do campeonato, na maior parte do campeonato, assim como foi no ano passado também. Mas, o Ricardo acabou optando por outro esquema, né? E tentou jogar, deu all-in lá, tentou uma nova formação para vencer e tentar reverter esse placar contra o Veloclube, não conseguiu. Mas o Nicolas acabou falando que torceu para quem... E é, o jogador não tem, apesar de ele ficar bravo, chateado por não ter entrado nesse jogo, ele tem que torcer pelo time, porque ele está nesse time inserido e, caso o time consiga conseguir seu acesso, ele também estaria nesse bolo também, né? Então, é importante o jogador que está de fora, torcer para os companheiros que estão dentro. Pois é, Bruno, a gente vai no pique aqui, ó. Agora, o Ricardo Costa vai falar, a gente separou em quatro, ou melhor, cinco falas do Ricardo Costa por ordem cronológica daquilo que foi perguntado para ele durante a coletiva. E a primeira resposta do Ricardo, ele assume a culpa do resultado da eliminação. Diz aí, Ricardo. Quero ir aqui, pelo menos, assumir a culpa pelo resultado, pela eliminação. E falar que a gente trabalhou bastante, em nenhum momento a gente deixou cair, pelo menos no trabalho, no dia a dia. O futebol tem dessas, né? Do mesmo jeito que a gente teve um pico bom, a gente não conseguiu sair da parte que a gente estava mal, né? Com os resultados, mesmo em alguns jogos indo melhor com o adversário. O Ricardo Costa também, ele questionou o regulamento da Série 2. É, hoje passou todos os times lá de baixo, nenhum de cima passou. E, não sei, a fórmula de disputa também fica um pouco em dúvida, porque as melhores equipes não passaram. O Ricardo também, na visão dele, disse que o time não teve queda de rendimento dentro de campo. Eu acho que queda de rendimento, de resultado, nós tivemos, está aí, não tem como negar. Mas nós fomos melhor que o Linense lá, nós fomos melhor que o Velo Clube lá, nós perdemos. Então, eu acho que queda de rendimento. Em alguns jogos que a gente foi bem, em outros jogos a gente oscilou. Talvez a oscilação, a gente sente isso, né? E um time que não levava gol, começou a levar muitos gols. Desequilíbrio, né? Hoje, mais uma vez, dois gols, né? Enfim, situações que a bola estava no nosso pé de novo, e a gente errou. E agora, dois pontos altos aí da entrevista do Ricardo, que até botou fogo aí na entrevista. A primeira delas é que ele meio que colocou aí a culpa da eliminação do São José na conta do Meia Nicolas. Tem jogador que tem vínculo, tem jogador que não tem mais vínculo, é simples, né? O futebol tem ciclos. Quando você coloca o atleta, você não fala, ó, por que você está colocando o atleta? Por mérito, né? Enfim, eu acho que é mérito. Sempre vai ser mérito aqui, lá dentro, dia a dia, encaixe de jogo, né? Pega o Nicolas, não encaixou o jogo contra o... Inclusive, nós tomamos dois gols porque o Nicolas perdeu a bola lá. Então, são situações que a gente estudou, não encaixou o jogo dele. E o Ricardo foi questionado se ele entende que ele tem competência agora, devido aos últimos resultados, se ele tem competência para seguir no comando do São José agora na Série D do Brasileiro. Sempre preparado, né? Como eu falei, nós temos aí treinadores de Série B de Brasileiro que foram eliminados hoje. Eu acho que é normal, eu acho que eliminação é normal, né? Aí vocês podem julgar. Eu não vou condenar você a julgar, porque faz parte da imprensa julgar. Mas, eu me sinto preparado, né? Trabalhei para isso, tenho vários acessos para isso, tenho o elenco na mão, posso te garantir. Cara, quem vai decidir se algo vai ser mudado não sou eu. Bruno, a gente não tem muito tempo, a gente vai falar mais durante a semana, mas essas duas últimas falas são talvez as mais fortes da coletiva. O restante, ele lamentou, assumiu a culpa. A culpa não é só dele, obviamente. Eu acho que ele tem uma boa parcela ali. Ele falou que ele tem o grupo na mão, não me pareceu, até por essa aparente rusga aí com o Nicolas. O Nicolas foi muito polido, sem puxar sardinha para um para o outro. Estou me baseando naquilo que foi dito nas coletivas. O Nicolas foi bastante polido nas suas palavras e ele meio que culpou o Nicolas aí de duas bolas perdidas e o São José acabou tomando os gols. Em relação a tudo que ele falou, o que dá para fazer de apanhado aí, Bruno? Três pontos. Uma, sobre o campeonato, a forma da disputa, soa como desculpa de perdedor. Ah, perdemos que a bola é redonda, perdemos porque choveu. O Campeonato Paulista não é ponto corrido. Já tentaram fazer ponto corrido no Campeonato Paulista, não dá emoção, não dá graça. Tem que ter mata-mata. Quanto ao Nicolas, ele errou, ele estava indo bem, só que ao culpar o Nicolas dos dois gols em Rio Claro, ele acabou errando porque você expõe o jogador, expõe o elenco e expõe até um racha, que pode ser que até que não exista, mas fica evidente para a gente, parece que teve. Então fica evidente para a gente que tem alguma coisa errada que acabou acarretando a eliminação. Terceiro ponto, quanto à Série D, acho que agora é a hora de São José tentar abaixar a poeira, pensar, colocar a cabeça no lugar. Tem a Série D aí no Campeonato mais para frente. O acesso não veio, mas também eu li muitos comentários dos torcedores, logicamente bravos, mas é um começo de SAF, um começo de trabalho, que o trabalho da SAF é de médio a longo prazo. Conseguiu no primeiro ano ir muito bem, no segundo ano começou bem, mas deu uma caída, mas também não é nada perdido. E tem uma Série D agora que tem que reforçar, trazer novos jogadores para o elenco. Alguns já até saíram, o Nicolas até pode sair também, então tem que reforçar para ter peças competentes para a Série D. Seco para você, diria Milton Neves. Ricardo Costa, você fosse o diretor de São José, Ricardo Costa permaneceria, teria uma segunda chance ou não? Manteria pelo trabalho e pelo histórico que ele tem à frente do São José. Muito bem, vamos aguardar. Eu também acho que o Ricardo Costa vai permanecer, mas na minha humilde opinião por aquilo, por essa queda de rendimento que teve, eu acho que, de repente, poderia buscar um treinador mais da divisão, também um diretor de futebol que conheça mais a divisão, a Série D, o mercado nacional, para tentar dar uma reformulada aí no elenco também. Claro, é uma visão olhando de fora, dentro daquilo que a gente pode acompanhar de jogos e minimamente dos treinos. Mas, e o que a diretoria aceitar, a gente vai ter que, o que a diretoria decidir, a gente tem que aceitar e comentar em cima daquilo que a gente vê, e o máximo e total respeito ao Ricardo Costa e à sua comissão. É apenas uma análise técnica e tática, mediante aquilo que a gente falou, nunca em cima da pessoa, do caráter da pessoa, nem nada. Apenas análise técnica e tática daquilo que foi demonstrado dentro de campo, principalmente dos oito jogos que não venceu. tem mérito, sim, de todas aquelas vitórias que aconteceram antes, a invencibilidade, mas de oito para cá, o São José perdeu cinco e não vence a oito jogos e foi eliminado de uma Série A2. Tá certo? Só para deixar claro que não tem nada pessoal, e eu tenho certeza que o Ricardo, ao ver isso, ele vai entender o nosso posicionamento, tá certo? A gente vai para um rápido intervalo, não sai daí, já já tem mais informação aqui no Hora do Esporte. Muito bem, a gente está de volta aqui com a Hora do Esporte para falar de bem-estar. Você sabia que ontem, domingão, dia 31 de março, é comemorado o Dia Nacional da Nutrição e Saúde? Pois bem, o nosso repórter Paulo Ricardo foi conversar com uma galera que encontrou na boa alimentação e exercícios físicos, monitorados, é claro, por profissionais uma melhor qualidade de vida. Quem conta essa história para você, como eu disse, é o Paulo Ricardo e o cinegrafista, rapper e ginasta, o Rafael Santos. Solta piteco! Na pandemia, tudo parou, inclusive os cuidados com a saúde. A Sandra não escapou dessa estatística, mas em 2021 e 2022, um alerta veio em forma de inspiração. Era o momento de retomar os treinos físicos. Foi quando ela procurou uma academia para recuperar a qualidade de vida. Desde então, ela não vive mais sem movimentar o corpo. Teve essa mudança de mentalidade, tive mudança de hábitos e eu adoro treinar. Todos os dias eu acordo disposta, eu não tenho preguiça. Então, eu acho assim, quando você se identifica numa atividade física, você tem prazer de fazer aquilo todos os dias. O Bruno também seguiu o mesmo caminho. A partir da força de vontade da Sandra, se inspirou e decidiu mudar de vida. Desde então, não foi somente a disposição para o dia a dia que melhorou, mas principalmente a qualidade de vida. Durante esses oito meses que eu estou treinando, já perdi 13 quilos. E, postando, também estou motivando outras pessoas a treinar. E estou em busca de melhorar cada vez mais a qualidade de vida. Exemplos como o da Sandra e do Bruno ajudam a mudar as estatísticas sobre o cenário atual do Brasil. No país, atualmente, mais de 6 milhões e 700 mil pessoas sofrem com a obesidade, de acordo com o Ministério da Saúde. Por isso, além da prática de uma atividade física, o recomendado é sempre buscar melhorar os hábitos alimentares. Você inicia falando que vai cortar o chocolate, vai cortar o refrigerante, os costumes que você tinha, só que isso não dura nenhuma semana. Então, a gente tem que pensar num processo gradual. Então, por exemplo, se você tem um objetivo de emagrecimento, de redução de peso, por exemplo, focar em quê? Consumir mais alimentos que são in naturas, alimentos mais coloridos, aumentar a ingestão de água. E não pensar somente nos resultados a longo prazo, né? Pensar na qualidade de vida também, no que você realmente está buscando e no que realmente você quer desenvolver ali logo na frente. Na dieta, algumas dicas podem ser seguidas, desde evitar o consumo de produtos industrializados e gordurosos e buscar sempre dar prioridade para incluir na rotina comidas mais saudáveis, como frutas, verduras e alimentos ricos em proteínas, fibras e vitaminas. E, claro, tudo sem deixar de colocar o corpo em movimento. Você tem que entender que a atividade física, você não vai conseguir manter o hábito só pela motivação. Você tem que ir por disciplina. Lembrar todos os dias o motivo pelo qual você começou a fazer atividade. Qual o motivo? Ah, é para eu emagrecer? É para eu ganhar massa? É para eu poder cuidar da minha saúde, porque eu estou com algum problema? É para eu poder brincar com meus filhos, se for o caso. Tem gente que não consegue, por conta do sobrepeso, por conta do sedentarismo, não consegue correr e brincar com o filho. Então, você tem que lembrar todos os dias o motivo pelo qual você começou a fazer para que aquilo te dê motivação e disciplina para você começar a fazer atividade física e manter. E se depender da Sandra e do Bruno, a atividade física nunca mais vai sair da rotina deles. Uma forma de manter a mente e corpos saudáveis. Melhorou muito a ansiedade, estresse. Então, eu acho assim que a atividade física, ela ajuda em tudo, ela é boa em tudo. Então, é assim, a pessoa que ainda não começou, precisa começar, porque nunca é tarde para começar. E se você já começou, seja constante e não pare nunca. Mudou a minha qualidade de vida no trabalho. Eu jogo bola nos finais de semana. Melhorou 100% o meu físico, meu... como é que fala? Meu cardio, né? Nos jogos. Indico a academia para todo mundo, que com certeza vai melhorar a vida de vocês. Prônio, você que é um atleta, sempre importante também essa adequação aí na alimentação e também nos exercícios físicos e, claro, sempre acompanhado por um nutricionista e também um educador físico. Pois é, sempre acompanhado com o nutricionista, principalmente para não, né? Aí come bastante e vai fazer exercício físico, não dá, dá congestão. Então, tem que ser sempre regrado, equilibrado e com... Continua comentando, hein? Continua. Está me incomodando esse cabo aqui, ó. Ah! Por exemplo, antes... O programa ao vivo é sempre me incomodando esse cabo. Até porque isso aqui hoje está só de enfeite. Está só de enfeite isso aqui hoje, que eu não estou ouvindo nada. Mas é sempre regrado e com o acompanhamento médico, que é importante. Muito bem. Então, está aí. Parabéns, Paulito. Aqui, aí, Epiteco. Parabéns aí, Paulito, pela matéria. Parabéns para a galera aí. Uma nova vida, fazendo exercício, comendo bem. Um dia eu chego lá. Que beleza. E olha só, São José Basquetebol Feminino iniciou com a mão direita a busca pelo bicampeonato da Copa São Paulo de Basquete. O time foi até Sorocaba e bateu na estreia as donas da casa do Pro Esporte Basquete pelo placar de 90 a 59. Placar bom aí para a equipe do São José. Pela Copa Paulista, o time volta à quadra somente no dia 12, fora de casa, contra o Corinthians, no ginásio Vlamir Marques, em São Paulo. Mas antes, as meninas, comandadas pelo técnico Leandro Leal, entram em quadra pela oitava rodada da LBF, a Liga de Basquete Feminino, já na próxima quarta-feira, em Campinas, contra o Campinas, às 18h30, no Tênis Clube Campinas. Quanto Campinas, né? Na LBF, o São José aparece na sétima posição, com 42,9% de aproveitamento. E a equipe do Campinas é o terceiro colocado, com 62,5% de aproveitamento, Brunão. É, o time feminino de basquete que acabou sofrendo derrota contra o Sampaio Correia lá no Maranhão, que é normal, né? Porque o Sampaio é o principal time da LBF, o mais forte. Mas, por outro lado, na Copa Paulista aí, na Copa São Paulo, vem bem, iniciou bem essa campanha pelo bicampeonato. E a gente vai acompanhar de perto esse campeonato. Pois é, sucesso aí para as meninas na busca pelo bicampeonato e melhor sorte aí contra o Campinas pela LBF. Mudando aí do masculino, do feminino para o masculino, o São José Basquetebol volta à quadra hoje, pela 15ª rodada do retorno do NBB 16. O time em cara, os atuais vice-líderes, são a equipe de Franca, o Franca Basquete. Às 8h da noite, no ginásio Pedrocão. São José, atual nono colocado, com 53,1% de aproveitamento, 17 vitórias e 15 derrotas. Já Franca é o segundo colocado, com 84,4% de aproveitamento. São 27 vitórias e 5 derrotas. Parada indigesta para o técnico Sebastião Figueiredo, Brunão. É um clássico já do basquete estadual e também nacional. São José e Franca. Franca e São José. Parada dura para o time do Sebastião Figueiredo. Pois é, sorte aí para o São José Basquetebol. Vai precisar de bastante. Vai precisar de jogar muito bem coletivamente para conquistar um bom resultado lá no ginásio Pedrocão. A gente vai para o último intervalo do dia. Aquele minutinho e meio. Você sabe que agora é um minutinho e meio mesmo. Sai daí, já já voltamos. Muito bem. Estamos de volta com o Hora do Esporte. O José Ensen está mantido na Série A4 em 2025. Ou seja, aqui no Hora do Esporte, a piada está mantida. O José Ensen permanece no sulfitão do ano que vem. Que beleza. O time do técnico Augusto Ambroje, mesmo perdendo na última rodada, para o Taquaritinga por 1 a 0 na reta final da partida já. Permaneceu na Série A4, pois o Independente de Limeira perdeu fora de casa para o Rio Branco por 2 a 0 e acabou rebaixado ao lado do América de São José do Rio Preto. Que coisa. Vamos ver o gol do Taquaritinga. Vai, coloca aí o Piteco em tempo, em tela cheia. Olha só. O Israel começou lá na origem da jogada mesmo. Olha que beleza. Vai lá, o pessoal vai tocar a bola, a câmera vai aproximar. Que beleza. Aí teve ali, o Wendel foi cruzar e a bola explodiu na mão do Vítor. Vai ter uma câmera aproximada ali, tem uma reclamação. Vai Israel, acelera o vídeo Israel. Que beleza, hein, Bet. Olha só, ele está precisando de tempo e aí está. Olha que beleza, aquela discussão ali e tal. É, espetáculo, né? É, olha lá, reclamação. Agora a câmera aproximada, você vai ver ali. Que beleza, hein, Bet. Olha só, o Wendel foi cruzar, explodiu na mão do Vítor. Olha lá, vai e volta. Que beleza, hein, Bet. Olha só. Muito bom. Já vimos. Já vimos. Muito bom. Mas, olha lá. Pegou na mão, né, Bruno? Pegou ali. Pegou na mão, mas assim, eu não daria pênalti, porque o braço está colado no... Nunca botou tanto replay desse jeito. Olha só. Lucas Duarte foi para... Olha o que ele fez na cobrança, o Lucas Duarte. Olha só. Olha só. O Bair, baita concentração do Lucas Duarte. Beleza, tranquilo. O Lucas Duarte foi... Olha a cavadinha que ele deu. Olha lá o Marcelinho Carioca e saiu ali, ó. Fez ali, ó. O que ele está dando um tiro, batando a... E não tem replay do gol. Que beleza. Botou 820 replays da bola na mão e não botou do gol. Beleza. Que beleza. Mas, classificou. Deixa eu ver a tabela. Coloca aí, Beté, com a tabela para a gente, por gentileza. Para a gente ver, olha só. Ali, Francana, São Carlinhos, Taquaritinga, Barretos, 15 de Jaú, Rio Branco, SCA Brasil, 100 e Max Sando. Classificou em União Barbarense, os oito classificados na próxima fase de mata-mata da série... Aliás, é fase de mata-mata mesmo. Muda a tabela, Epitec, para a gente olhar lá embaixo. José Ense escapou, 14º, ufa. Escapou, Independente e América Caíra. Brunão, no pique. É, eu não sei, eu não daria pênalti, pelo menos por essa imagem, né? Porque o jogador não expande o corpo com o braço, a bola bate no braço dele. Mas, sorte do José Ense, que tinham dois piores, o Independente um pouquinho pior do que o José Ense. Então, Caio Independente de Limeira e o América de Rio Preto. E a piada está mantida, graças a Deus. Ano que vem falaremos de Sul Fitão 2025. E olha só, Brunão, mudando de assunto, na última sexta-feira, o São José Futsal venceu pela segunda rodada da Liga Nacional. O time do... Pela Liga Nacional venceu o Minas. O time do técnico Gabriel Oliveira, o Pichu, venceu de virada os mineiros por 2x1. Vamos ver os gols. Coloca em tela cheia, meu querido Piteco. Olha só. Jogada por ali. Tela cheia, Piteco. Vai. Ali a jogada por ali, ó. Bela triangulação da equipe do Minas. E o Igo. É isso mesmo. É Igo. Sem o R no final. Olha lá. Bola da tabelinha. O Igo acabou fazendo 1x0 no primeiro tempo. Foi o placar do primeiro tempo. Agora, escanteio. Olha só que beleza. O Japa bateu. E o Wesley, livre de marcação, colocou lá dentro. Empatado o jogo 1x1. E olha só o gol agora, Brunão. Você que foi goleiro, ó. Olha só a batida. Faiou o goleiro do Minas, hein? O Ronei bateu ali, ó. O goleirão parecia. Aqueles goleirinhos de oitava série, de sexta série, jogando no prédio. Goleirinho foi mal ali. 2x1. E o que interessa, o São José venceu, Brunão. Foi com a mãozinha fraca, ele foi espalmar. A bola bateu, voltou para trás. Faltou todinho. Faltou uma mão mais forte, mais firme ali. Pois é. E o São José Futsal volta à quadra no próximo sábado. Vai até Francisco Beltrão para enfrentar o Marreco Futsal pela terceira rodada da Liga Nacional, sábado, 19h, no Complexo Esportivo Arrudão, lá em Francisco Beltrão. Parabéns pela vitória. São José Futsal está invicto, hein? Um empate e uma vitória em duas rodadas da Liga Nacional. Brunão, para a gente fechar o Hora de hoje, o Farmaconde Volley São José entra em quadra hoje, às nove da noite, na Arena Farmaconde, pela primeira partida dos play-offs de quartas de final da Superliga Masculina de Volley. O time do técnico Carlos Schwanck enfrenta o Joinville de Santa Catarina, um encontro entre o segundo colocado, o São José, contra o sétimo, o Joinville. Mas olha, São José que abra o olho, pois ontem tivemos uma surpresa daquelas na rodada, hein, Brunão? É, o Cruzeiro acabou perdendo o primeiro jogo das quartas de final 3x0, mas acho que não vai acontecer até porque o São José oscilou um pouco, principalmente na primeira partida dessas últimas três aí, mas venceu o próprio Joinville na última rodada da primeira fase, venceu bem, então deve repetir o placar de 3x0. Pois é, Piteco, coloca pra gente aqui só pra gente dar uma olhadinha nos resultados e também nos próximos jogos. Cruzeiro perdeu em casa, hein, pro Campinas 3x7x0, Guarulhos perdeu em casa pro Minas 3x1, hoje tem Bauru e Araguari, São José e Joinville, São José que abra o olho, senão o cachimbo cai, tá certo? Brunão? E como a gente viu na Série A2, os quatro primeiros caíram fora, então não é porque tá embaixo lá, classificou por último, que tá eliminado. Brunão, grande abraço pra você, quarta-feira estaremos de volta. Quarta-feira estaremos de volta, sempre fazendo poesia, agora eu sou fã da poesia. Um abraço, até quarta-feira, foi um prazer inenarrável estar em mais um Hora do Esporte. Nós vamos chegando ao final do programa de hoje, agradecendo a sua audiência, a sua paciência, eu, Brunão e Luizão. Luizão, aquele abraço, hein? Aê, Luizão, valeu. Luizão sempre levando a informação pra comunidade surda. Nós três e grande equipe estaremos aqui na próxima quarta-feira pra trazer muito mais informação do esporte da nossa cidade e também da região. Grande abraço pra você, até quarta. Tchau, tchau.